Senhoras e senhores, quarta luta da noite, as emoções começam assim, pois, no corner azul da cidade de Clementina, em São Paulo, sua equipe team nocaute, duas lutas, uma vitória, uma derrota, 1 metro e 70, 21 anos de idade, 70.5 na balança, senhoras e senhores, esse é o guerreiro, João Marcos Estranda! Seu adversário para este confronto está no corner vermelho da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, sua equipe RFA, com 11 lutas, 7 vitórias, 4 derrotas, 1 metro e 85, 28 anos de idade, cravou 70 na balança, senhoras e senhores, este é o guerreiro, Bruno Sablecute! O árbitro central desse confronto, professor Wilson Pinguim, previsão de 3 rounds de 5 minutos, isso é Big Socks. Muito bem, valeu, Júnior Furtuoso, estamos com a quarta luta iniciando nesse momento, ginásio completamente lutado, já como viking, queremos ouvi-lo. João Marcos Estranda teve pouco tempo para se preparar diante do Bruno Sablecute, conhecido aqui do evento. É, realmente o Bruno, ele tem uma envergadura muito maior que seu oponente, vai tentar usar isso ao seu favor, pode até ver que seu oponente já está mais acuado e ele está dominando o centro. Está importante para você, já primeira queda com poucos segundos, impressionante como já temos a recuperação ali, conseguiu se levantar, Jaco? É, o Bruno já voltou a dominar o centro, o seu oponente acertou um chute ali, acabou derrubando ele, mas ele já voltou a dominar e foi para cima aí para buscar o nocaute rápido. Bem demais agora o Black Roots indo para cima, tentando pegar ali o Estranda, de novo no golpe de encontro. É, o Bruno tem uma envergadura muito maior, conseguiu um chute, tronchou seu adversário, uma luta muito boa. Se esquivou bem, o Estranda tenta dar a resposta, outra vez ele consegue acertar, foi para a queda de novo, está castigando o Black Roots. É, o Bruno já deixou seu adversário grogue, mas ele conseguiu voltar aí para o combate e vamos ver se ele consegue aí equilibrar a luta porque o Bruno está passando por cima. Chute alto mais uma vez do Black Roots conseguindo dominar a luta nesse primeiro minuto, envergadura dele dá muita diferença, né Elias? É muito, é muita diferença, sem falar da experiência, né? Tem mais lutas e eu vou falar para você, começou a luta, eu acredito querendo levar para Santa Catarina a vitória. É, o Bruno bem rápido, golpes precisos, longilíneo, excelentes chutes também, realmente seu adversário está sentindo ali, mas vamos ver. Tentou ali agora o Estranda se recuperar dentro da luta, mas está forte demais, conectando seus golpes. Essa bola, essa passou no vazio ali, o chute do João Marcos. É uma luta que o público está gostando, que é bastante strike, né? Bastante trocação, eles não estão buscando jogo de grade nem de chão, então, excelente luta. Teve pouquíssimo tempo para se aprontar para a luta, o João Marcos vai encarando o adversário duríssimo, o Bruno Black Roots. Três minutos por lutar. Envergadura dele, tanto no golpe de jab quanto no cruzado, vai castigando, chute médio na linha de cintura. É um combate bem estudado na luta em pé, o Bruno está alternando as bases, ó. Ele consegue transitar na base de destro, na base de canhoto, bem longilíneo, realmente uma luta bem técnica e bem equilibrada. Vai tentando sobreviver as investidas do bom lutador de Santa Catarina, o Bruno Sá, o Black Roots. Foi no vazio agora do Estranda, ele vai tentar quedar, foi para baixo a luta agora do Bruno. É, o Bruno também está com um ótimo trabalho de grappling, né, ele treina direto com o João Zeferino, então, ele está voando baixo também no chão. Olha como está machucado o rosto já do Marcos ali, então, o Bruno está fazendo um jogo mais conservador agora, né, para garantir o round, mas, por enquanto, uma luta excelente. O Bruno já tinha conseguido alguns golpes em cima, né, em pé, aproveitou para levar para baixo para ganhar esse round. Aproveitou para levar para baixo, ele já sabe que ele está dominando a luta. O atleta de Goiás, ele está um pouco, assim, ele está vindo muito para frente, sem aquela técnica adequada. Mas o atleta Bruno Sá, o Black Roots, ele sabe o que ele está fazendo e, com certeza, ele vai usar isso até o final dessa luta. Agora, o Marcos está tentando travar o jogo por baixo ali, para não levar o guardão no empalde muito forte, mas, ficar por baixo, ele perde a luta. Então, cabe a ele tentar botar o pé no quadril, tentar ficar de pé, usar a grade, ou tentar uma finalização, porque senão ele já vai perder esse round aí. Vai alternando essa mão direita, né, entre o rosto e os golpes da linha da costela ali. Agora, com a mão esquerda, vai castigando ali o atleta João Marcos. Vai tentando se defender com um minuto ainda para lutar. E é uma luta muito boa, né, para o João Marcos, visto que só tem duas lutas. Ele vai ganhando experiência, vai lutando com atletas que têm envergadura maior, atletas que têm mais lutas, um pouquinho mais velho com experiência. Ele vai, com certeza, levar, deixar aqui em Goiás, uma boa impressão de uma grande luta com um grande atleta aí, que é o Bruno Sá. É o Bruno buscando o grau de empalde, muito forte o grau de empalde do Bruno realmente, assim o juiz não manda levantar e está conquistando o primeiro round. Chuva de canivete para cima ali do João, outra vez quando ele se levanta para desferir os golpes. É um atleta insaciável e vai sempre em busca do golpe. Essa mão direita dele, forte demais, na trocação ali no grau de empalde. Como está machucado nos últimos 20 segundos já, desse primeiro round, o João Marcos. Ô, Diácono, é uma posição um pouco constrangedora essa que o João Marcos está, né, Diácono? É, realmente ali é uma posição bem difícil de sair, mas o MMA tem dessas, né, então o Bruno está trabalhando ali, está buscando o grau de empalde, evitando que o seu oponente levante. Mas, ó, tentou agora o leg lock, acabou o round. Suou a buzina na hora certa. Salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo. Já tinha mostrado a sua variação, o repertório. Queremos ouvir sobre esse primeiro round, Diácono. É um primeiro round dominante do Bruno. Ele dominou em todos os aspectos, tanto na trocação quanto no chão. Fez o jogo conservador, botou para baixo, dominou por cima. 10 a 9 para o Bruno nesse primeiro round. É isso, Elias, com as imagens recuperadas, conseguiu ali aquela queda no início, né, mas depois o Bruno foi realmente melhor nesse primeiro round, não foi? Não, e foi bacana, e foi importante essa primeira queda do João Marcos em cima do Bruno Sá no primeiro, segundo da luta. Ele viu que tinha que ter estratégia e o atleta de Santa Catarina, ele usou toda a sua experiência para fazer, para levar o atleta de Goiás, João Marcos, para o chão. E com isso, pontuando. Mas, assim, ao meu ver, um grande primeiro round. E eu vou falar para você, não vou falar quem pontuou, nem nada, vamos deixar para os juízes, porque no segundo round nós vamos ver uma grande luta. Comece o segundo round, faça essa transmissão conosco. Bruno Sá, Black Roots, com detalhe na luva vermelha, com detalhe azul na luva, João Marcos Stronda. O João Marcos voltou aí tentando reverter o resultado, mas o Bruno já dominou o centro, usando bem a sua envergadura, já coou o seu oponente e está indo para cima. Chute alto ali, passou no vazio. Cruzado de direita ali do Bruno Sá, agora foi para o Jeb. Chute alto para cima do Stronda. É o Stronda, que é um atleta canhoto, mas o Bruno sabe trabalhar muito bem nas duas bases. Aí vai mais uma vez para o chão, conectando os golpes novamente por cima. Golpes na linha de cintura ali na costela. Outra vez, fica acertando ali no chão. Já mais cansado, mais suado ali, vai ficando uma situação difícil ali o João Marcos. É uma posição que eles fazem. Outra vez ali, fica nessa situação com o Bruno totalmente por cima e está vendido ali o João Marcos, sem poder de reação. E é uma posição que eles fazem muita força, principalmente quem está embaixo. Ele leva uma desvantagem. Ele pode trabalhar lá uma finalização, mas eu acho um pouquinho difícil aí o João Marcos. Por quê? Porque o Bruno Sá, ele está fazendo o jogo certinho, está em cima. Está fazendo o João Marcos cansar e com certeza, com certeza, ele vai pontuar aí até o final desse round. É, o Bruno estando por cima. Ele vai tentar aí continuar fazendo o ground-em-paude, buscar uma finalização. Então, cabe a ele tentar dominar aí na montada, que às vezes pode ser uma posição não muito boa, porque o seu adversário pode inverter. Então, ele está tentando aí, com cautela, aplicar o ground-em-paude para ver se liquida a fatura. Outra vez ali, o Bruno fica por cima. 2,54 por lutar. Vai castigando novamente por ali o João Marcos, que não se levanta. Esses golpes parecem que não, mas machucam, vão minando, né, a força ali do João Marcos. É, o Bruno está sendo conservador no seu ground-em-paude, está respirando, está batendo. Mas o João Marcos tem que ficar ligado aí, porque essa posição aí é capaz do árbitro interromper se ele não se defender. É isso. 2,24 por lutar, essa que é a quarta luta do Big Shot. Santa Catarina versus Goiás, o atleta de cima é da Rangel Farias, treina com grandes craques, treina com o nosso Giacomo Vicky. Inclusive em Florianópolis, companheiro de treino do João Zeferino. E agora ele vai para a chuva de canivete, perto de terminar a luta, só se defende completamente fora de combate. Agora, fim de combate! Showtime! Bruno Sá, Black Roots, é o grande vencedor Giacomo Vicky. É, o Bruno dominou toda a luta desde o primeiro momento, primeiro, segundo round, botou para baixo, conseguiu a montada. Não se afogou no ground-em-paude, que é muito importante para não gastar toda essa energia. E conseguiu esse belíssimo no ground-em-paude. Meu amigo, e um atleta, se você tivesse me falado que ele já treinava com o Giacomo antes, eu falava que o atleta de Goiás já estava em desvantagem. Com certeza são dois atletas de alto nível, mas foi uma luta, como o Giacomo falou, que o Bruno Sá, ele teve a sua expertise no primeiro round e no segundo round, com certeza aí, levou essa vitória. Está aí, portanto, o Black Roots. Vai para a oitava vitória da carreira, quatro derrotas, atleta RFA, comemorando demais, fez uma excelente luta, uma excelente exibição, abrilhantando o Big Shot MMA. Vamos ter agora o anúncio oficial do Cage Golf Júnior Portuoso. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial. O segundo round, aos três minutos e dois segundos, o árbitro central, o professor Wilson Pinguim, interrompe a luta e declara vencedor com o nocaute técnico, o atleta Bruno Sá, Black Roots. Vitória de Bruno Sá, Black Roots, muita torcida aqui também no nosso chat. Já já vou mandar um abraço para você, você vai vendo algumas imagens recuperadas do Bruno Sá, Black Roots. Vamos voltar agora para o Cage, para a entrevista do Laero Tiviana. Estamos aqui com o Bruno Sá, com ele. Bruno, em janeiro, você sofreu o revés em casa e agora fora de casa, você se recupera, volta ao nome das vitórias, tirou um peso nas costas, parabéns. Sim, sim, na primeira edição, saí campeão ali, segunda edição, pegou uma atleta dura e isso, muito bom aí. Estava vindo de lesão, costela quebrada, mas não resolveu sair da luta. Ok, fui lá, fui para dar o meu melhor. Essa segunda agora, três aniversários desistiram. Ele aqui, meu aniversário, ele me custou, o da João. Mas de parabéns por ter aceitado a luta em cima da hora ali. E é isso aí, é para cima, é guerra. Como é que foi a sua atuação? Como todo, você me escutou bem, né? Você usou a distância, o navegador em pé, depois esqueceu o trabalho de online, era a estratégia passada. Meu aniversário é na trocação, o Maitai, assim como eu. Mas a gente luta em MMA, então treinamos de tudo, jiu-jitsu, greve, tem uma equipe poderosíssima lá em Florianópolis. Meus técnicos, Rangel Farias, João Zé Perino, Juliano, mestre Diego aí. Parceria de jiu-jitsu fechado comigo, BJJ Pais, João. É isso aí, lá da Academia Let's Go. Estamos juntos, quero mandar um abraço para minha família, para minha namorada, Natália, minha mulher. E é isso aí, muito obrigado pelo apoio, obrigado por me receberem aqui. Big Shot é o melhor campeonato que tem aí no Brasil. Parabéns pela vitória, Elson Pantier. Está aí, portanto, Bruno, Black Roots, já como viking, merecidíssima. Nós vamos ver mais algumas imagens. Não dá-se a Black Roots. Realmente houve uma disparidade técnica, disparidade física. O Bruno aproveitou bem. Obrigado pelo aniversário, você sabe, fechei a luta. Já dizendo, eu sou da categoria 61, fiz essa luta no 70. O Badir prometeu a minha próxima luta no 61, confirmado, muito obrigado. Então já dando um aviso, tenho um cartão aí de 11 lutas, 7 vitórias, 8 agora, parabéns ou não, parabéns à equipe. Mas aí já quero mandar um papo, não é porque eu perdi não. Aí galerinha do 61, pode treinar, porque na próxima edição eu estou fechando, hein. Aí o atleta João Marcos, que realmente honrou seu combate, aceitando a luta faltando 15 dias. Pegou um oponente extremamente competente, capacitado, mas ele não vendeu barato o combate. Ele fez uma grande luta, realmente. E aí, portanto, você acompanhando essa que foi a quarta luta com a vitória do Black Roots. Vamos anunciar em instantes a quinta luta dessa noite.